Plutão ainda é um planeta? Vamos embarcar em nossa nave da imaginação e viajar até Plutão para descobrir. Plutão era considerado um planeta, inclusive o último do Sistema Solar, mas ele foi rebaixado para Planeta Anão. Porém, um novo estudo diz que Plutão deveria ser considerado um planeta. E agora? Em 2006, a União Astronômica Internacional estabeleceu que para ser considerado um planeta, o objeto celeste deveria varrer sua órbita. Ou melhor, ter força gravitacional suficiente para eliminar outros corpos para fora de sua gravidade. E Plutão não tem, pois em sua órbita existem gases congelados e fragmentos do Cinturão de Kuiper. O Cinturão de Kuiper contém milhares de pequenos corpos, semelhante aos cometas, porém sem cauda, pois estes pequenos corpos volatizam seus gelos por estarem distante do Sol. Inclusive, Plutão faz parte desse Cinturão. Além de Plutão, nós temos outros corpos, como Caronte, Eris, Maquimaki, Axion, Varuna, entre outros. Pelo que se sabe, Plutão é formado por gelo de metano em sua superfície. E sua atmosfera, que também é composta por metano, só existe quando ele está próximo ao Sol. Nós sabemos que todos os planetas dão volta em torno do Sol, de forma elíptica. Quando Plutão está distante, sua atmosfera congela. Interessante que Plutão tem uma lua chamada Caronte. Essa lua é formada por água congelada e fica presa à órbita de Plutão, sempre com os mesmos lados voltados um para o outro. Por isso, a lua nunca nasce ou se põe. Alguns cientistas estão alegando hoje que o quintal de casa limpo, ou melhor, a órbita limpa, não pode ser considerado um padrão para distinguir se realmente é um planeta ou um asteroide. Esses mesmos cientistas recomendam classificar um planeta pelo seu tamanho, ou seja, o quão grande é, para que sua gravidade o torne esférico. Outras curiosidades sobre Plutão são... Ele tem um oceano subterrâneo. A atmosfera tem várias camadas, tem compostos orgânicos, tem evidências de antigos lagos e múltiplas luas. Um dos cientistas, o doutor Philip Metzger, do Instituto Espacial da Flórida, numa publicação à revista Acres, diz, inclusive, que Plutão é mais dinâmico e vivo que Marte, e que o único planeta que tem geologia mais complexa é a Terra. Na data que gravei esse vídeo, Plutão não é um planeta, mas, pelo jeito, isso pode mudar. Chegamos ao fim, então se inscreva no nosso canal para você ficar sempre atualizado sobre tecnologia, astronomia, outras curiosidades e muito mais. Só se inscrever e ativar o sininho. Te vejo na próxima. Tchau! Tchau!